Olá Marujus, aqui é a Zobs, trazendo pra vocês mais um vídeo, hoje eu estou aqui no Marder com o Baciuya Pingu Oi gente, oizinho, olá, alguém mais te chamou de Pingu ou foi, ou foi, ou foi, ou foi, ou foi, não, normalmente, só os inscritos A gente acha tão legal falar Pingu Eu também, por causa daquele desenho Que desenho? De massinha Porque tinha uns pinguizinhos que ele falava uma língua que ninguém sabia Tá bonita, ela balança na cabeça Mas sim, gente, vocês pediram, da outra vez eu joguei no outro servidor e vocês pediram muito pra eu voltar nesse daqui Então a gente faz o que vocês terem, não é verdade? A gente está aqui no servidor antigo, o que a gente costumava jogar, pra jogar o Marderzinho E vamos ver, vai ser com verdade ou com mentira dessa vez? Hum, com mentira É mais divertido Concordo É mais divertido É mais divertido Você concorda que é com mentira ou você concorda e você falou mentira? Como é que é? Ban Eu vou Agora que você falou assim Concordo Mentira Aí eu não sabia se você estava concordando em ser mentira ou se você estava mentindo que estava concordando Eu concordo em ser mentira Ah tá, então vamos lá para a partida e a gente já volta Começou Que mapa é esse? É do Natal Ainda? 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 As Esmeraldas Olha Fugiam para as colinas Fugiam Um corpo Fugiam para as colinas Oh meu Deus Eu estou na colina Gente, começou a chover aqui Se vocês ouviram, é uma coisa da chuva Eu vi Ah, estou ouvindo É o Renny Man Aleluia É o Renny Man Nossa, o cara me ameaçou aqui Ai, gente Ai, não tem saída Ai, que legal É festa? Tudo bem Olha só Sai, amigo Ai, gente Eu estou nervoso Vocês estão nervoso Ai, gente Eu puxei o bonde Me choco o bonde Toma Olha só Me choco o bonde Ai, gente Me choco o bonde 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 Eu estou muito legal Eu até ganhei uma musiquinha Olha só Olha só Eu acho Eu não fugi dele Ele estava ali Tu estava perto de todo mundo Tinha arma ali Até eu Mas eu vou fazer o que? Se todo mundo parou ali no meio Eu tentei rodar Para ver se alguém saia dali Mas ninguém saiu dali do meio Eu ia fazer o que? Não tinha o que fazer Eu ia com a arma na mão E matavam lá todo mundo Eu vou morrer de qualquer jeito Meu pai, pronto Começou Começou O que significa? Não, não vou perguntar agora não Vou olhar no meio O tradutor do celular Assim ninguém vai saber o que é Se dervam Se dervam que ela não chega Para Que já estão ameaçando Ler as coisas Né? Migo Migo Eu vou ficar aqui Bem aqui Se eu morrer Todo mundo vê Migo Eu estou desconfiada de você Migo Eu vou te matar, amigo Ah, amigo Me perdoe Mas Ele estava vindo para cima de mim Trocando as coisas da mão Você quer que eu faça o que, meu amigo? Hum Você andou matando inocentes, é? Você quer Virar o Bárcio? Olha só O garoto fica me seguindo Ele fica me seguindo E vai trocando os trocinhos da mão Ele quer que eu peça o que? Eu nunca faço visitar Que tu peça que ele não tenha uma arma Pra mim ele está trocando de mão Para pegar a arma, ora Não funciona Meu cérebro não funciona assim Meu cérebro é de pessoa pedrosa Qualquer movimento suspeito eu estou atirando É assim que funciona Eu não queria nada Eu não vou falar o que eu queria A figurinha começa a falar as coisas E não termina É porque é com mentira Então não pode Ah, gente É com mentira Nossa, eu não estou mais com carne Ai, gente, cadê? Ele não vai matar ninguém não? Ele já matou Ai meu Deus, tem corpos Muitos corpos Socorro Eu só estou vendo um aqui Ah, está complicado Ah, não Ah, não Ah, não Tem alguém me seguindo Ai, que desespero Cadê? Cadê? Cadê esse babuíno? Caraca, falta gente A besta ainda Pra matar Ai, gente Essa cara aqui Está muito suspeita Vai, amigo Vai, amigo Babuíno Não, amigo One dead body Ah, amigo Parabéns, jovens Não Eu já morri, meu filho Tá bom Tu morreu, Luiz? Não Tá bom Tá bom Por quê? Cadê o babuíno? É você o mande? Ele acabou de falecer Ah, foi Ou não, né? Chate a dizer Faleci Faleceu, não É mentira dele É com mentira Ô, gente Ô, chance Tô falecido Ô, chance Ai, meu Deus Que susto Ai, gente Eu vi tudo Help me Não Eu queria pegar a arma Ah Quem ganhou? O Mander? O Mander Ai, que triste Que triste Não gostei Vamos para a próxima Começou Mais Uuuu O que é isso? Falei mal Ai, tô preso Xamu, Xamu Xamu, Xamu Xamu Xamu, Xamu Ligar pra Xamu A pessoa escreveu no chat Pra ver qual era o nome dela Tá pior que eu, hein, amigo Amigo Amigo, assim Deixa eu te explicar uma coisa Ele aparece aqui do lodim Não Sai de pé Ai, bati no microfone Que eu me assustei Desculpa, Brasil Nossa, me cagaço agora Sério Ai, mano Ai, coceira, coceira Toda vez que eu coço alguma coisa Eu tenho impressão que eu vou morrer O dia todo comendo, comendo, comendo Comendo, comendo, comendo Só falta uma Só preciso de uma Consegui Vem, babuina Vem agora Ai, meu Deus O dia todo comendo, comendo, comendo E de noite não jantar Cadê o Burder É, tá dentro da casa Porque fora não tem ninguém O Burder Nossa 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 Olha ela Eu sou nervosa Eu me escuto Sobrevive Tchau, tchau, tchau Sobrevive Tchau, tchau Bom, gente Então foi isso Nós somos muito mentirosos, né, gente? O Pico, eu menti bem Quer dizer Eu não menti Eu Ó Mentir A gente arrasou A pinguina começava a falar as coisas E desistia Porque ela ia contar as coisas Ela Ai, gente Não É o que pessoas Como as honestas fazem Elas não mentem Elas Ometem Ó Omitem Ometem 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 Mas 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 Tão andando de marco Com a gente Tá fazendo Tá cheio das gírias Honra Tá cheio das gírias Nordestinas Claro Mas Sem sensação Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo Tá certo O canal deles dois Tá aqui embaixo Na descrição Tá bom Obrigada, gente Ah Outra coisa Também não esquece de me seguir Nas minhas redes sociais Que aparecem agora No final do vídeo Tá certo Um beijo No coração de vocês E tchau 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 Tchau